Sanduíche integral, falar nisso gente, tinha uma época que era uma febre essa coisa de sanduíche integral na faculdade, né? Todo mundo vendia sanduíche integral, impressionante, né? Agora, você pode também fazer tortinhas de limão gourmet numa apresentação diferente daquilo que você geralmente está acostumado a ver. Agora, claro, com muito mais sabor também, né? Então, é isso que a gente vai fazer pra você hoje, né? Vai fazer umas tortinhas bem gostosas, vai apresentar essa tortinha numa releitura, fazendo uma apresentação completamente diferente, tá bom? Aproveita aí e pega o seu caderninho de receitas junto com a sua canetinha pra gente adotar os ingredientes daqui a pouco. Enquanto isso, eu quero falar com você, meu amigo e minha amiga, pra já lhe desejar um dia maravilhoso. Que esse seu dia seja cheio de paz, harmonia, saúde, muita felicidade. A você e toda a sua família, Nam-myoho-ro-ring-ge-kyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo, tá bom? Agora sim, anote comigo os ingredientes para tortinhas de limão. Na tela. Olha aí, você vai precisar de 3 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de açúcar, 150 gramas de margarina, raspas de 2 limões e 1 colher de chá de canela. Isso é pra massa, tá? Pro recheio, 150 gramas de suco de limão siciliano, 1 caixa de creme de leite e 1 lata de leite condensado. Para a cobertura, nós vamos usar 500 ml de creme vegetal para chantilly e umas fatias de limão siciliano, que a gente vai fazer ela em meia lua, que é pra poder a gente decorar, tá bom? Gente, o passo a passo dessa receita, ela é muito fácil. Inclusive, sabe aquela torta de limão tradicional? Se você quiser, você pode usar essa receita, né? Na massa daquela torta de limão tradicional, tá bom? Presta atenção que eu tenho certeza que a sua vai ficar maravilhosa. Primeiro, eu vou juntar os ingredientes secos. Ou seja, a farinha de trigo, a canela, aí nós vamos colocar o açúcar, já ia botar o ovo, ó gente. Raspas de limão, que está sequinho também, ó. A gente pode botar agora, tá? Daí, a gente mistura bem esses ingredientes, tá? Pra depois colocar a manteiga e o ovo bem aqui no meio, bem no centro dessa massa, tá? Nossa, eu adoro essas tortinhas. Mas quando você preparar em casa, que você assar a massa da tortinha, que você experimentar como é essa mistura, você vai simplesmente se apaixonar. Porque ela é realmente uma massa muito saborosa e muito prática. E vai harmonizar muito bem com o recheio que a gente vai fazer do creme de limão, tá bom? Agora, eu vou abrir um espaço aqui no meio. Vou quebrar o ovo, né? Colocar o ovo já aqui, ó. E vou juntar também a margarina, tá? Procure sempre a margarina pra fazer os seus pratos com 60% de lipídio, tá? Cuidado que existem mudanças em relação aos produtos, aos alimentos, que a gente não é informado, tá? Então, cuidado essas margarinas com adição de amido, né? Leia direitinho se tem farinha, tem amido. Não. Vá pra margarina que tem 60% de lipídio, né? Aí você garante melhor sabor, né? Melhor qualidade no preparo das receitas que você tá fazendo, tá bom? Outro dia eu tava vendo requeijão com amido de milho. Gente, quem já viu? Nossa! É um absurdo isso, né? Requeijão é requeijão. Tem nada a ver. Não compro de jeito nenhum. Olha isso aqui, ó. Ó, vai misturando bem, primeiro com a ajuda da colher, pra depois colocar a mão na massa, tá? Eu, quando faço isso, eu estou evitando a maior quantidade de umidade pra não ficar grudando entre os dedos nessa massa, né? E, obviamente, quando a gente sovar a massa, então a gente vai ter uma outra consistência disso aqui. Você vai ver agora. Olha isso, ó. Quando você começa a sovar, aquela parte que você viu que tava solta, ela vai juntando imediatamente, né? Porque aqui você distribui melhor a margarina, tá? Ó. Até você encorpar toda a parte seca, né? Ó. Olha como ficou. Daí, agora, nós vamos começar a preparar as forminhas das tortinhas. Gente, tem umas forminhas que elas são frisadas na lateral, se você quiser usar, pode, pode como você quiser. Aqui, a exemplo de como é prático fazer essas tortinhas pra ganhar dinheiro, eu vou usar essas formas que são formas de empada. Mostra, mostra, ó. Mostra aí, Elana, ó. São formas de empada, né? E de empada grande, pra poder a gente fazer uma tortinha legal, né? Não é aquela empada gigante, não é aquela empada gigante, mas é uma empada grande. Aí eu vou colocar, ó, um pouco de massa aqui. E a gente vai espalhar com os dedos assim. Espalha bem, pegar aqui uma faquinha. E a gente vai tirar... O excesso de massa, tá? Olha que bonitinho. O que que a gente precisa fazer? As casquinhas pra gente poder rechear. Então, você já parou pra perceber que isso que a gente tá fazendo aqui é uma casquinha de massa, mas que vai virar um biscoito de limão siciliano, que a gente preparou amanteigado, bem gostoso, com as raspas do limão, ovo, tudo. Pois é, gente. A ideia é exatamente essa, que a casquinha das nossas tortinhas tenha um sabor especial de limão siciliano. Por isso que nós preparamos como se prepara a massa de um biscoito amanteigado, tá? Daí, você vai encher, ou você vai, na verdade, preencher todas as forminhas que a massa der, né? Essa massa aqui, a gente já fez, ela dá de 12 a 15, né, tortinhas, essa quantidade. Você pode ficar tranquilo, é só você não deixar também a massa muito grossa, tá, gente? Porque tem gente que põe a massa, fica tão grossa que não cabe nem recheio direito dentro da tortinha. Ó, tem um montão de massa aqui e nós já fizemos três ali tranquilas, tá? Vamos fazer o seguinte, enquanto eu fico agora montando essas massinhas, você vai comigo no intervalo comercial. E quando voltar, aí a gente vai mostrar essas massas prontas. Ah, a pretexto, depois que você colocar a massa na forma, você vai levar ao forno por aproximadamente uns 20 minutos. 20, você pode marcar de relógio. Forno de 200 graus, 20 minutinhos, tá? Depois você pode tirar, deixar a massa esfriar, pra gente poder colocar o recheio. Mas eu vou mostrar tudo isso no próximo bloco pra você. Não sai daí!